Pente de 30 na favela é moda Embica nas lojas e monta nas motoca Põe na garupa um parceiro firmeza Maquina está pra catar fita nervosa Ocasião é que faz o ladrão Só quem tá na situação é que entende Cê suando frio, entrar e sair Pegar o malote sem vir inocente Chegar na favela e ser foda Saber que o baile hoje é por nossa conta Várias cocotas colando na mesa Tem beck amarelo e coca da escama E os moleque ripando na bica Tem lança perfume, MD, tem balinha Não quer ser Neymar, quer paviscobar Não liga se cai em cana e tira uns dias O fruto do estudo aqui não foi colhido Só plantamos guerra e colhemos inimigo O espelho mais próximo tá de bandola no AK Robôzão quatro cilindro Corta giro na principal da city Os caixa eletrônico põe dinamite Aprendeu a nunca pegar de quem não tem Vareza é preguiça, não joga no time Nem é questão mais de necessidade Hoje cada família tem uma condição O sol ainda não tá brilhando pra todos Mas Deus abençoa com arroz e feijão Bandido bom é bandido da gente Não agindo emoção se é que cê me entende Nós só quer ganhar, não se atrasar O dinheiro não paga o sangue do cliente Muita rivalidade na quebrada Nós só quer dinheiro, o irmão pelo amor Isso é desvantagem, ele é da nossa classe Do nosso bairro e da nossa cor É só uma questão de observação O lobo não ataca a própria alcateia O felino que protege o filho, a rainha Nunca abandona a colmeia É só camisa 10 Nosso silêncio é um desabafo É só camisa 10 É só camisa 10 Nosso silêncio é um desabafo É só, é só, é só Eu vejo um moleque brincando na rua Com muito receio da situação Hoje o colete virou armadura Pra proteger o coração dos irmãos Pro sofrimento da dona Maria Me trouxe os momentos de reflexão Ontem à noite a troca de tiro Foi entre os polícia e a facção É pra lá pra frente a vida continua A boca fechada e cada um na sua Na madrugada é só mil cilindradas Só kit rajada e não tem testemunha Só criatura, só cria da rua Na disciplina mantendo a postura Cê olha pro lado, esses engravatados Não tão preocupado com porra nenhuma Infância sofrida, cheia de ferida Que não cicatriza e só deixa trauma Olha debaixo desse capuz Existe uma luz de espirito e alma Eu já matei meus próprios sentimentos Só que foi legítima defesa Cada letra é um depoimento Minha fé é minha fortaleza Eu já tive várias decepções Eu tô renovando a minha própria pessoa Sempre lutei pra poder dar o melhor Pra minhas filhas, esposa e coroa Sou magneta do alto escalão Que passa visão na profissão perigo Segue colecionando carro e moto Muito dinheiro e muito inimigo A vida bandida cobra um alto preço Eu reconheço que é atraente Só camisa 10, contando os miéis Fortalecendo o elo da corrente Marginal bolado, sempre bem trajado Chip rastreado, sem endereço fixo Corte disfarçado, corpo tatuado Carrega no peito um grande crucifixo A comunidade já tá reunida Hoje é dia de festa na favela Os camisa 10 já foi convocado Hoje o bang vai ser sem miséria Só vence uma guerra quem não entra nela E tem muita ideia pra trocar Nunca subestime, não importa o time O respeito vem sempre em primeiro lugar Hoje é só gratidão Mas eu já senti muita revolta Eu conheço a depressão Perguntas que não tem resposta Eu faço a minha oração Sem esperar nada em troca Deus conhece o coração É isso que me confora É só camisa 10 Nosso silêncio é um desabafo É só camisa 10 É só camisa 10 Nosso silêncio é um desabafo É só, é só, é só É só, é só, é só, é só